Muito obrigado a jogar sério aqui, porque eu não aguento mais repetir mapas, sabe, Rebo 6? Mano, ninguém mais usa Castle Não, Castle, nossa... Mas o Castle agora tá bom, mano Para, que dá vontade de matar Castle Eu lembro que assim que a gente começou a jogar esse jogo, meu irmão, era ninguém Castle, alguém tem que ir de Castle Tem que pegar o Castle, tá dando mole, tá dando mole Pô, ninguém de Castle Hoje o Hulk é fundamental Hoje é o Hulk, é O Hulk é absurdamente fundamental E mano, o Hulk é muito bom, porque além de resistente, a arma dele é boa Ele dropa colete pra galera Na moral... Olha, seus vídeos de Zombies são foda Ai caralho, não posso ir pro buraco ainda não, burro Num momento eu achei que fosse você falar isso aqui Não, 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 não Apesar que eu acho realmente seus vídeos foda Sabe qual é a real? A primeira vez que eu vi um vídeo seu, seu 7, eu fiquei puto com você, mano Como assim, mano? Eu fiquei com raiva de ver você jogando Zombies, velho Eu falei, nossa, que filho da puta Eu sofria muito nos Zombies na época Eu não sabia jogar Ai você ficava brincando de dibrar os Zombies, tá ligado? E deixar eles num bolinho assim E estuprava os bagulhos Eu falei, mano, que cuzão, velho Que maluco cuzão Me zoando na minha cara sem nem saber que eu existia Mano, pior que quando eu comecei a fazer Quase ninguém jogava aqui, tá ligado? Então o pessoal achava que eu sabia jogar mesmo Hoje em dia tem uma galera que me escolacha aí, mano Nossa, era muito legal, mano Vou te falar que eu curtei horror isso Eu ficava com aquele que era inveja, tá ligado? Pô, queria jogar que nem ele, velho Mas é assim, mano, quando eu comecei no Rainbow também só eu jogava Esse mapa do BO3, mano, caralho, velho Tô pilhadaço de novo, maluco Voltava a jogar os ombros como eu jogava antigo Tô esperando alguém cair naquela escada, mano Errei Puta que pariu, eu não acredito que eu errei, velho Errou a marotada? Errei Mano, pior que eu tive o cara na minha mira, velho Matei Marotei, peguei um Tô com 7 de vida Vou recuar pra alguém me levantar Não dá pra levantar mais Dá sim, querido Eu aprendi um esqueminha Alguém tem C4 aí? Não, não Putz, eles podem vir daqui de cima agora, eu me lembrei Federer Federer Eu acho que eles tão vindo por aqui, tão vindo por aqui Tu tem C4? Cai na porta, cai na porta, gente O que aconteceu aqui, mano? Mostra a pera no PC7, caralho Cara, eu não tô conseguindo jogar mais Joga na minha cara pra eu cair e me levanta, velho Por favor, mas na minha cara Não explode, né? Só joga na minha cara A C4 Pega e joga de novo Pô, mano, pior que eu tô meadaço Me levanta, por favor, velho Obrigado, viu, mano Vou cuidar atrás ali hoje Se os caras tiverem vivo que me avisa Morou Boa, boa história Boa Ninguém mais vem ali? Não, acho que desistiram Tem um cara aqui, mano Me explotaram, jogaram o carrinho Jogaram o carrinho Vou fechar aqui a porta, mano Fecha, fecha, fecha Ó o carrinho Pronto Era um Twitch Ai, me derruba aí, bati Tô com 30 de vida, mano Cadê você? Vem cá, vem cá Não funciona, vem cá Tem um esquema, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vai no cantinho aqui, ó Ai, tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí Onde, onde? 30 de vida? Eu vou ter que ficar jogando em você essa parada Pera aí Peguei Ó, ó Quebraram aqui de novo Lá, 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 lá Estão aqui de novo, tá? Estão aqui de novo, tá? Estão aqui de novo, tudo lá Vou ficar olhando atrás, ó Valeu, bateu Nóis Não pode deixar que eu olho, velho O esquema é muito bom, mano Tudo continua mirando ali Muito bom, mano Cuidado aí, pai Não é que é o esquema? Opa Ah, tá Tipo de direct impact É, direct impact Derruba aí Pede dano Minhas belezinhas tóxicas Estão muito suja, né, mano Fechei de novo Opa, aqui foi o cara da jataria do Rainbow Six, né, mano? Ah, filha Tem que aprender essas paradinhas Onde, onde, onde? Ó, cuidado aí na porta que eu fechei, mas o cara vai entrar de novo Onde? Peguei, peguei Boa, funk É o cara que tá aqui só Ué? Engraçado, achei que eu tinha pego Caralho Caralho E o funk rouba meu mérito, mal vacila aí É, mano Sério? Faltaram 20 segundos e o cara quer ficar pescando cabecinha aqui em cima Pois é, o cara vai estourar a teta essa hora, mano Ele tá aí em cima? Atrás, atrás, atrás Atrás de você, é Aquela porta aqui que sobe na escada Acabou, time Acabou, time Meu Deus, time Que, que, que time Olha o placar, que coisa linda Caralho Isso que não conta as ressurreição aí, porque teve três, já Você é louco Pode crer, pode crer Que time Que time Tô, tô como, orgulhoso Caralho Mulherada que dança essa Mano, eu gosto muito dessa arminha do Do Bandit, cara Acho que o Smoke tem ela também, né A do Bandit? Ah, a MP7, né? A MP7, é Não, o Smoke não tem não, mano A metralhadora do Smoke, ela é ruim pra distância Mas a arma secundária dele é a submetralhadora do Sledge Ah, pode crer A arma secundária do Sledge, que é do caralho É que tipo, é arma de pescar headshot, tá ligado? Não é arma de... de miar É que nem MP7, mesmo É pescar, velho Sorra e cabeça Se acertar, velho Nossa, é lindo, né? Ver a cabeça do maluco assim, ó E com a relocalização do container lógico Caralho Caralho Você sente como? Essa você tem que jogar pra caralho Porra, eu jogo muito É, né? A impressão é que você tem que seu pau tá gigante Quando você joga no Brasil Caralho Caralho, sério Preciso disso Pô, você não sente, velho? Dá um headshot e você fala Caralho, tem o maior pau do mundo Não Porra Ele fica tipo Porra, eu tenho um pau médio É de baixo, é lá em baixo Ai, meu Deus É o mesmo lugar que eu vejo Tão pequeno Foge, foge, pelo amor de Deus Uh Tenho um pau médio Ah, mano, eu abracei o... Porra, abracei o multi, velho Os caras colocaram 15 arame ali na entrada Ela tá com raiva pra caralho aqui do Stere, mano Vou reativar o carrinho Eu vou lá pelo buraco no chão, lá Tirei a câmera Tirei a câmera Boa Eu não lembro onde é que é aquele buraco, brother Se eu não nascer nele, eu fico perdido, velho Eu errei, inclusive O cara tá aqui, o cara tá aqui Ah, meu Deus Nossa, ele te levou numa só Ele me deu um tiro só, mano Ele tá marotado, filho da puta? Tá, não Tá lá no sinuca Que bar puta de... Fácil daí, querido É aí embaixo, logo Aí, aí, aí Caralho, eu quebrei em cima do cara, meu irmão E não tive como pegar porque eu tava com o martelo na mão ainda O cara tava na porta quando eu quebrei Mas acho que eu livrei vocês também, porque ele tava trocando tiro Eu tomei uns tiros, mano Tiro Víde a porta, hein, víde a porta Víde a porta, hein, víde a porta Víde a porta, hein, víde a porta Cadê você? Me dá cobertura! Regadão! Acabei de ver ele passando aqui Tá no bar Aqui, tá aqui na escada aqui, ó Ah, filho da puta Oh, tem um cara cuidando da... A parte da madeira ali, mano Aí, aí, aí Tira! Nossa, eu não tinha visto o cara, mano Aonde, mano? Tá na salinha de fundo aí Peguei um Na direita, Patinho Na direita, na sala da direita Na direita Na direita Aí, ó Otário Boa, mano Caralho, mano Tenta marcar aí Esse menino é uma lenda, né Caralho, que mira precisa, mano Ah, foi, tá? Eu tô olhando, eu tô olhando Ah, sério, velho É sério, filha da puta Filha da puta Filha da puta Nossa, que ódio Pra qual direção? Pra qual direção? Olha esse pote do cara, velho Vai tomar no palco Não, na direita tem buraco Pode, pode, aí pode Aqui que tem buraco de madeira? Ou é aqui? Não Não Não, é na sua frente Na sua frente Aí, aí tem Aí? Tá Aí tem Já pode cair depois da explosão, mano Pegar o smoke dela Não sei se eu desço, cara Pode descer porque tem esse baradão na tua frente Mas toma cuidado aí Federer, se você for descer a escada, velho Tem um cara mirado comendo pixel na escada ali Não, na parte de baixo Cadê? Boa 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 Funk O Funk tá do outro lado lá, Federer Cuidado quando eu treco Eu sei, eu sei, eu sei Aí, caralho Isso que eu avisei O cara morreu no andar de cima, Funk Fica ligeiro só no barulho aí, mano Dá pra te dar a volta aí desse palito Aí, aí Boa, garoto O cara tá fora, o cara tá fora Vai lá pro cantinho da direita, Funk Aí, pegou Nossa, Funk Olha isso, velho Caralho Caralho Mito pra caralho Morto Caralho Oh, é linda Ei Embarro Embarro Arriba 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 Caralho E Maravila Caralho 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 Mano, todos os teammates hoje estão brincando de escolher no finalzinho, velho Menos eu Vocês querem deixar a gente olhar Ah, tá guiado Ah, só pra tipora como eu sou malandrão Queria muito... Nossa, tinha um carrinho no segundo andar, eu sou uma águia de ferro de carrinho, velho. Então, na moral, eu tô afim de ser agressivão na primeira rodada, ver se eu levo um e depois voltar, velho. Mas é que nesse spot aqui eu nunca fiz isso, eu vou arriscar tipo horrores. O carrinho ficou preso ali. Vou botar um choquinho aqui pra malocar o... roubar o kill do teammates, o cara cair na trap... É, tem um carrinho... Vou abrir. Afasta aí, afasta aí, afasta aí. Vai pra chief. Pô, tem um lugar aqui pra fechar ainda, cara. Fodeu. Pra mim daqui, ó. Não tem mais, não tem mais. Tão vindo daí, mano. Seu detectador... Eles tão melhor porque eu vi carrinho. Pronto. Aqui, ó. Não deu, não deu pra marotar não. Opa! Opa! Parede vazia, caralho. Sério? Ah, velho. Eu não fiz isso, mano. Eu não fiz isso, velho. Nossa, quase. Escapei. Que animal. Que animal que eu sou, sério. O que que tu fez pra chief? Eu dei a cara num buraco, mano. Tem dois malucos mirados naquele buraco daquela parede que a gente não fortificou lá. É, então. Não sei porque que a gente não fortificou, velho. É, eu também não entendi, mano. Pior que se pau, eu morri com fortify, eu não sei. Nossa. Ah, caralho. Tem um carrinho aí dentro. É tweet. O chief, olha onde eu tô. Deixa eu ver. Deixa eu ver se os caras tão vindo por aqui. O stereo acabou de matar um aí, mano. Na real, eles tão atrás das motos numa van branca, velho. Eles tão muito muqueados. Ó, eu tô vendo todos aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Sabe a porta que eu quebrei? Você sabe a porta que eu quebrei lá? Vai entrar um agora, ó. Vai entrar um agora. Colou lá. Onde? Tá quebrando a porta. Aquela que eu tentei correr aquela hora e não deu certo. Tem dois ali, mano. Uhum. Se ruxar ali, você pega... Ó, um deles tá na câmera, mano. Se ruxar ali... Ô, Federer, sabe a porta que eu quebrei? Se você ruxar ali, você pega dois, mano. Ou o stereo. É, sabe? Não, aquela da esquerda que eu tinha quebrado aquela hora e corrido, sabe? Estério, vai correndo ali naquela porta da sua esquerda. Não, não, não. A porta da esquerda ali. Não dá pra passar, mano. Vai correndo, caralho. Que dá. Vai correndo, quebra a porta. Isso. Quebra a porta, eu vou marcar eles, ó. Pode quebrar, pode quebrar. Tem um na câmera. Ih, ele apareceu. Ele tá olhando pra você. Não, não. Deu a volta. Calma, tá olhando. Ele tá mirando, tá mirando. Não vai, não vai. Tem um subindo. Ele voltou correndo. Eita, caralho. Sério? As costas. As costas, é. É, eles desistiram dessa porta depois disso. Marquei eles, perdi a câmera. Não devia ter marcado. Merda. Agora eu tô meio perdidão, mano. Mostra. Será que eu saio por aqui? Dá uma olhada pela janela lá, cara. Da sinuca. De repente dá pra ver lá. Mano, eu acho que se você ruxar aí na sua esquerda, você pega ele, velho. Eu arriscaria. Ah. Pô, Rafa. A gente demorou pra quebrar, né? Uma maneira por vez, caralho. Não, é que... Não, é que... Eu fui fazer o vault aquele, mano. Não, o negócio é marcenaria correta, tá certo. É. Mano, é que não é bagunça, não. Deixa eu fazer aquele vault. Ó, caiu na trap do cara. Ele não podia ter tirado, mano. Caralho, o maluco é muito louco, tio. Mas deu certo ainda. Ai meu Deus. Caralho, mano, não pode ser. Não carrega agora, mano. Ah, caralho, mano. O maluco mudou muito bem, velho. Falou que tava com tudo na mão pra levar o round, velho. Tá tremendo esse maluco. O foda foi a distância com o maluco de Akog e ele de 12, né, velho. Isso é uma merda. Agora vamos detonar os caras, mano. Agora foi só pra dar mais emoção, pra gente ganhar invadindo. É, mano. Tá muito fácil, né? Porra, vamos dar uma graça. Pior que esse maluco ali tava na minha frente pra eu matar o Solset. É mesmo? Putz. Ele tava no carrinho ainda, cara. Mas eu, porra... É que só quem tá atacando faz o Valt, não é verdade? Como assim? Que Valt? Valt é tipo pular pela janela quando ela já tá meio quebrada. Não, você também. É só você quebrar na altura da sua cabeça e mirar nela. E apertar o espaço. Porra. Eu tava esperando isso, tá ligado? É, né? Porque a altura que você tava tentando ali tava baixo, tá ligado? Tinha que ser numa altura... Ah, então é assim. É, tem que estar na altura da sua cabeça. Porque aí é onde ele apoia, né? Pra pular. Tá. Tá lá embaixo. Orê, 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 bebelebrabi. Não é embaixo. Não? Não. Não é embaixo. Pô, delícia. Adoro atacar quartinho, velho. Abaixo é sempre o mais difícil atacar. Eu dei dinheiro. Dinheiro? Delícia. Não, dinheiro também não tá. Nem quartinho nem dinheiro? Ah, é lá não. Não, é lá não foi. 5 segundos. Aqui não tá, velho. Aqui a galera, aqui ó. Anemigos. Caragem. Inemigos. Caragem, mano. Pô, hoje tá difícil de marcar esses lugarzinhos aí, mano. Né? Ah, porra. Na hora que eu ia marcar, o filha da puta me explodiu. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Só 7 invadindo. Ah não. Tu tá fora ainda. Tô fora. Por que que tal? É aqui, reto? É aqui ó, onde tá a amarelinha. É. É. É aqui que eu ganhei. Deve ter mais uma aqui, tá errado. Ô, só 7. Entra aí que eu tô de olho. Tô passando um caizinho ali. Aqui ó. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui. Vou ver, vou ver se tem alguém aqui em cima na escada. Diabo. Marotando. Não tem não. Nossa, 7. Eu vou te dizer se dá pra ver um pezinho aqui embaixo. É, eu olhei e não consegui enxergar nada. Acho que eles estão todos lá dentro, mano. Tem um cara de Tatiana aqui. Tem um cara de Tatiana aqui. Bem do lado dessa parede, mano. Eles estão todo lado. Vê se tem alguém aqui pra salvar pra eu dar uma varada. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Fica aí. Fica aí que eu vou me guiar pra chegar até ti e terminar esse lugar. Peraí. Tem uma trap aqui. Gostou o barulho de cara? É, é, que isso? Que porra é essa? Da onde, da onde, da onde? Ah, vai tocar no cuba. Eu tava fora ainda. O cara tava fora, tava fora. Passou aqui, passou aqui. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caralho. Caralho. Nossa, morreu. Tem um cara, mas não matei. Cusaco. Pior que eu tô meio tiro do cara que pegou o estéreo, velho. Aí eu fiquei fraquinho pra pegar esse cara que te matou. Nossa, o cara tava andando livre e leve um pouco ali, velho. Caralho. Vai ter que se quiser me salvar, mano. Tô indo aí, estéreo. Tá vivo, mano? Aliás, tá seguro? Tá safe? Eu acho que eu tô... Ah, não. O cara tá vindo aqui. O cara tá vindo aqui. Fica aí, fica aí. Vai, 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 vai. Ó, eu morri. O cara que me pegou tava lá na sinuca, hein, velho. É, mano. Tá tentando por aí, Paty? Bosta. Atô? Emocionei, horrores. Tá ali. Eu vou sair daqui porque ele sabe onde eu tô. A gente não conseguiu abrir aqui? Não. Não. Nossa, que raiva, mano. Eu vou sair daqui. Ah, filho da puta. Sério, você consegue botar uma pressão aqui, velho? Eu morri. Onde é que tá esse cara, mano? Agora ele voltou lá pra dentro. O cara tá muito marotado, velho. É. Eu ia pegar ele, mano. Eu deixei ele meiadaça. Foda que eu tinha tomado tiro pro cara que varou o estéreo lá e me fudir. Acabou o tempo. É. É. Em cima, Paty. Aí não dá pra entrar. Ah, eu sei que não. Tentando pegar uns caras por aqui, pelo menos, mano. Aí, aí, aí. Tem um cara aí, tem um cara aí. Tem um cara logo embaixo de tu aí. 35 segundos. Na direita, na direita, Paty. Na direita. Tem um cara lá na direita, mano. O teammate entrou com um carrinho ali e agora eu vi ele aí. Em cima, Paty. Ah, pudeu. Como foi? Eu sei que só matou um. Um agente aliado restante. Ah lá, o cara morreu agora. 15 segundos restante. Tem que entrar. Ah, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. É, não. É, não. É, não. É, é, é. É, não. É, não. É, não. Pega isso. Ah, não deu, mano. Não deu, não. Eu falei que eu não tinha visão, não sei como o cara... Eu acho que é porque ele viu meu pé, se pá, né? Leve o meu pé. É, ele viu meu pé. Eu bato o pé. Chifes aí marotando com raiva, mano. Fazer o que, né? Porra pra chif. A culpa é minha. Não, tô falando do cara que me matou, mano. É do teu estilo mesmo. A culpa é do Drizzy. Ele que inventa essa merda aí. Vem teu tipinho. Eu sou só mais uma vítima dessa patifaria que existe. Tô mais um que sobrevivei. Correndo lá todo feliz pra terminar. Foi mesmo, fã que veio empolgadão. Mano, o cara tava soltaço. Ele tava na varanda. Ele tava lá de fora, mano. Ah, sério? Escuta que pariu. O que é que a gente vê, cara? Pega aqui o... O peck aí, mano. Pegar o... Pegar esse spam aqui que é do bom. Do bom. Não sei nem por onde começar. Eu vou ficar aqui quietíssimo. Se der, eu vou marotar. Eu vou quebrar essa porta aqui. Eles estão vindo do Canals. Seja logo por isso. Do Canals. Tudo na olhada. Canis. Não é Canis? Deve ser. Essa porta daqui tá aberta? Principal aqui? Opa, já tem um cara miando lá, ó. Aqui, tem um carinha aqui que já tomou uns tiros. Tá socorrendo pela porta agora. Matei um. Marotadíssimo. Agora eu vou embora. Boa. Se eles focaram, eu achei que era pra jogar GTA. Pra gravar lá, mano. Eu matei aonde? Não, porra. Tava faltando um aqui, Zé. Não, mas eu não tô fi de jogar Rebo 6, não, mano. Meio... Estrançado. É, quero relaxar. Opa, matei mais uma. Tô jogando já. Boa, Patif. Vamos pro outro labezinho então, pra gente não atrapalhar os caras. Depois a gente volta aqui. Por que você tá trocando tiro aí pra caralho, mano? Tem um cara aqui na minha frente aqui. Tem um cara aqui na minha frente aqui. Nossa. O cara aqui nessa direção aqui, ó. Tentar dar a volta, mano. Mano, o jogo burrou aqui. Nossa, burrou o som, mano. Vai tomar um vinho. Tá ouvindo isso? Porra, me fudi por causa dessa porra. Ah, nego... Mano, o nego quer que a gente ver qual que é isso aí, cara. Revolta o novo carregador. Nossa. Onde foi isso? Da de cima, cluster. De cima. Ai, me derrubou. Mano, não dá pra ouvir nada. Só mais um, só mais um, bateu. Tá vindo daí, tá vindo daí. Tá aí. Otário. Não, é que não bugou, não. O jogo queria que eu brilhasse. Por isso que disse que eu vence você.